Fala galera do Mais Aviação! Estamos de volta com mais um vídeo e esse é um vídeo piloto, porque se vocês gostarem, eu tô meio sem tempo de editar vídeo, mas esse aqui é fácil e rápido de gravar e de editar. Se vocês gostarem, esse vai ser o formato dos próximos aqui no Mais Aviação, porque agora vai ter mais aviação ainda, porque agora eu vou contar curiosidades, histórias, o que eu puder sobre o avião. E vou usar o Flight Simulator, já que tem muitos aviões que eu não posso voar na vida real, então vamos utilizar aqui a plataforma do Flight Simulator. Depois a gente vai usar o X-Plane, o 2004, depende do avião que eu for falar, se ele existir virtualmente. E hoje, sem mais delongas, o avião de hoje é o A6 Intruder, vai ser o nosso primeiro avião aqui do novo programa. Tá galera, esse é o A6 Intruder, a gente fechou a base a área de Santa Cruz aqui antes que alguém reclame que eu tô na cabeceira. Não é um jogo pra perfeição do voo, a perfeição do modelo, eu vou voar aviões porquíssimos aqui no simulador, mas não interessa. O que interessa é a história, a gente vai ter papo, é vocês dialogarem aí embaixo, vocês tiverem mais informações, vocês podem escrever nos comentários. Depois eu faço um novo programa com todas as informações que vocês colocarem aí embaixo, pra vocês conhecerem também a diversidade de avião, que é o que eu gosto na aviação. Eu gosto de conhecer a diversidade. Tem gente que é especialista em motores, tem gente que é especialista em aviação comercial, em aviação militar. Eu gosto da diversidade, onde fica o flap, como é que o trem fecha, onde tem escadinha, como é que funciona a antena, sei lá, qualquer coisa desse tipo, galera. E eu tenho algumas fichas aqui dessa biblioteca gigantesca que eu tenho aqui atrás, fichas dos aviões, eu tenho listas, papéis, fichas, que eu vou passar informações pra vocês, eu vou lê-las aqui, tem informações muito bacanas. E vamos voar o A6 Intruder, que é um dos aviões que eu mais gosto. Antes da gente decolar, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o fechamento de asas, como é um avião da marinha. O avião da marinha não pode ocupar espaço no deck do porta-aviões, então tá aqui, fechamento de asas do A6 Intruder, ele fica assim, estreitinho, com as suas asas. Tem outros aviões que fazem isso, e uma piada antiga aqui na aviação no Brasil é tipo, ah, o avião tal, precisa ir pra manutenção, aí o cara faz assim, ó, tipo, ah, não, de novo, não. Então, é uma piada, coisa de aviador, não tem o que fazer, alguns acham graça, outros não. Bom, galera, lá atrás, temos o gancho na cauda, ele sai de dentro de uma casinha, tem uma cavidade dele aí, onde ele fica o gancho. Vamos indicar as asas novamente, pra gente poder baixar o flap spoiler pra vocês poderem ver também. Os spoilers do A6 Intruder são bastante especiais, eles ficam na ponta das asas, assim como o A10. Então tá aqui, ó, os spoilers na ponta das asas. Flap normal, só que aí o A6 Intruder, ele é um avião de porta-avimenta, então você tem que utilizar a área, o que acontece? Ele é, ele faz curva com spoiler, então em vez dele empurrar o ar, ele quebra a aerodinâmica, né, a sustentação na asa, e faz curva com spoiler. Então ele tem spoiler-ons, sendo assim, você pode usar a asa inteira pra usar o flap, e o spoiler, como a gente falou, na pontinha da asa. O profundor, galera, movimenta inteiro, é bem violento, ele tem uma agilidade excepcional pra um bombardeiro, o A6 Intruder é um bombardeiro. Teve uma versão eletrônica também, e uma versão tanque, mais pra frente. Então galera, vamos decolar. Máxima potência, frio solto, a pista é grande, nem vou baixar a flap. Esse é o painel, é a cabine dele, você senta lado a lado, você enxerga o braço, né, de reabastecimento dele aí na frente. Espero que o volume não esteja muito alto, depois se estiver muito alto eu ajeito nos próximos episódios. Pra vocês poderem curtir o barulho dessa máquina também. Que tá bem real nesse modelo aqui, esse modelo é da Alphacim, é uma empresa que infelizmente já faliu. Mas que fazia os simuladores assim, e aviões excelentes. Bom galera, vamos voar. Enquanto isso, enquanto a gente decola aqui, ganha um pouco de altitude. Vocês curtem o painel dele aí. Vou passar a especificação técnica dele pra vocês. Galera, o modelo é um A6 Intruder. A velocidade máxima dele é de 650 nós. Mas, se você não gosta, se você não conhece a aviação, ele também anda a 1.043 km por hora, no nível do mar. A velocidade cruz dele é de 470 milhas, nós, ou 760 km por hora. O teto de serviço dele é de 47.500 pés, ou 14.500 metros. Ele tem uma ascensão inicial de 7.600 pés por minuto, ou 2.300 pés por minuto. Tem mais o que tem aqui. As dimensões dele tem 16 metros de asa, e 16 metros de comprimento, e 5 metros de altura. Ele tem um encosto com o acento injetável aqui, então a visibilidade dele de ponta de asa não é muito boa. Mas, ele tem essa bolha gigantesca, e você tem uma visibilidade excelente. A gente tá voando aqui em cima de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O que mais tem de bacana aqui pra poder passar pra vocês? Vamos ver algumas histórias que tem aqui na frente enquanto a gente voa. Apesar do desenho básico e antiquado, o Grumman A6 continuou sendo um dos elementos mais importantes da marinha dos Estados Unidos até os anos 90. E até a data de sua retirada de serviço em 1997, por motivos econômicos e de logística, mais do que por uma possível falta de capacidade. Foi ainda capaz de atacar alvos distantes com precisão milimétrica, usando um elemento numérico de projéteis em qualquer situação de meteorologia. De dia ou de noite. Em 1957, o G-128 foi selecionado como o melhor de 11 desenhos entregues para satisfazer as necessidades da marinha dos Estados Unidos. Tinha de um avião de ataque médio. Este modelo recebeu a designação de A2F e o primeiro dos seis aviões de testes YA2F-1 voou em abril de 1960. Ele claramente foi usado no Vietnã. Se você quiser assistir ele numa atuação em cinema, por exemplo, você pode assistir A6 Intruder com o voo para o inferno. Fica a minha dica aí também. Com certeza isso vai acontecer bastante. Então tá aqui, galera. O A6 Intruder, a sua agilidade, spoiler-o. Para um avião médio, bombardeiro, muito forte, que carrega 4 B-17 de carga, se não me engano, depois eu corrijo as informações para vocês no tag, vai ter uma habilidade excepcional. Ainda mais para um avião desse tamanho. Vou dar uma segurada agora. Vou dar ele configuradão. Enquanto ele vem desbincando a velocidade. Do Vietnã, galera. Ô, calma aí, rapaz. Vou dar uma trimada aqui pra você ficar menos agressivo. A produção do A6, chamada de A2F no início de 1962, durou até 1969 e somou 484 aviões com turbo-reatores. J-5-2-P-6. Equipado na navegação digital avançada, que no início causou problemas de manutenção. O A6 foi testado inicialmente na Guerra do Vietnã e saiu com uma extraordinária reputação como avião de ataque todo o tempo, capaz de lançar cargas de guerra com precisão milimétrica. O Intruder definitivo surgiu em 1972, como o A6E, que é esse que a gente está voando, com maior potência e eletrônica de estado sólido. Sua produção foi de 205 aparelhos e 240 na versão A6A. Também foram transformados em uma configuração muito melhor. Essa é a versão que a gente está voando, galera. Tem dois mísseis de navio e seis bombas de queda livre, com efeito retardante. Ele tem umas abas, essa bomba tem umas alhetinhas atrás, que na hora que você solta, ela abre e ela freia para fazer um ataque abaixo ao turno. Então você solta a bomba, a bomba fica para trás e o caça vai com velocidade para frente. Então você consegue fazer bombardeiros a baixa altura sem que a bomba exploda e afete o avião. Sim, você pode soltar uma bomba a baixa altura e a explosão pode afetar o seu avião. Por isso é efeito retardante, umas alhetas que abrem assim e deixam a bomba para trás. Eu praticamente gosto desse avião, apesar de ele ser bastante feio, ele é ágil, ele tem toda uma tecnologia que na época era fora do comum. Atacava de dia, de noite, chuva, neblina, sol, qualquer coisa. Que é exatamente isso as radares que estão do lado do copiloto, mas que aí já está um pouquinho mais moderno e tem outras versões. A original era um tubo que você enfiava a cara no copiloto. Mas eu gosto bastante desse avião, galera. Realmente acho ele bem bonito. Tem uma cara de tipo, eu vou atacar mesmo, sabe? Tipo, ele realmente é um bombardeiro. Vamos dar uma segurada aqui. A gente vai fazer aquela passagem. Enquanto a gente faz o retorno para o pouso, eu vou passar outras informações para vocês. Galera, se estão gostando, deixa o seu like aí embaixo. Espero que vocês estejam gostando, porque eu vou contar bastante a história da aviação. Não só da militar, da civil, helicóptero, planeador. Tudo o que tiver para simulador, eu vou gravar. Porque é simples para mim gravar, eu gravo como se fosse uma live aqui. E é pouca edição, não tem aquelas edições. Infelizmente não vai ter aquelas edições engraçadas, se eu colocar uns takes e tal. Mas eu acho que fica mais informativo assim para vocês. E infelizmente é o que eu posso fazer no momento agora, com o tempo corrido que eu estou, galera. Mas não quero parar o meu canal. Então tá aí, galera, eu fotopass para quem quiser atirar um pit screen. Do A6 Intruder. Grumund, A6 Intruder. Aí o narigão dele, aquela bolota que está ali embaixo, ali fica infravermelho, câmera de calor, tese, tudo, o infinito ficava ali dentro. Isso aí, deixa eu... Sim, o avião é um avião carvoeiro, era um jato puro. Então sim, é um avião carvoeiro, solta uma fumaceira do caramba. Mas eu acho um avião fantástico, cara. Eu acho um avião fantástico, não só eu acho um avião fantástico, como eu tenho uma miniatura dele aqui, na mesa. Eu tenho uma miniatura dele na mesa. E por acaso eu ia fazer outros aviões e acabei falando, não, esse aqui eu tenho um modelo de alfacinha ainda. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês. Bom, galera, o operador principal dele foi os Estados Unidos, somente. E em cima temos ali o Grumund, lançando umas bombas, tem a fotografia aqui. Vamos lá, galera. O avião de ataque de porta-avioes A6 Intruder com dois tripulantes, grupo motopropulsora, são dois turbo-reatores, Pratt & Whitney, J-52, traço P, traço 8A. Cada um com uma potência nominal de 41 ou 9 mil libras a seco. Tá, eu passei as velocidades para vocês no começo e os armamentos dele são muitos, tá? Mas eu vou passar para vocês só a tonelada. Ele carrega 8 toneladas em carga nos 5 pods. Dois sobre a esquerda, dois sobre a direita e um no pod central, que dá 18 mil libras. Tá, que são esses pods. Olha lá, um na barriga onde estão as bombas, dois onde estão os tanques e dois onde estão os mísseis antinavíl. É isso aí, galera. Vamos nos achar. Cadê a basear ele? Cadê a basear ele? Ali. Bora pro pouso, então. Galera, pra quem quiser, como eu falei, A6 Intruder, um voo para o inferno. Aparece esse avião com louvor. Mostra toda a sua... Oh, vou passar por dentro dele. Beleza, vamos dar aquela seguradinha. Vai ser tudo no olho mesmo, vai ser tudo na... Depois a gente vê como é que tá a velocidade lá. O trem de pouso dele, galera, fica guardado num pod entre os motores, tá vendo? A entrada de ar, ela entra, aí ela faz um S assim e sai no motor lá atrás. Nesse S, fica o trem de pouso, bem em cima ali, tá vendo? Que a entrada de ar é por baixo, aí tem um S lá atrás, que é aonde sai a saída de jato. O trem de pouso dele, como qualquer avião da marinha, é muito grande, muito robusto e resistente, porque precisava aguentar todas as pancadas dos pousos de porta-aviões, que são muito fortes. Vou até baixar o gancho aqui pra gente ficar uma configuração meio porta-joins. Nossa, que coisa horrível. Olha só que fumaça tenebrosa. Meu Deus, dá pra tirar essa fumaça? Ah, dá. Não, não dá. Então tá lá a pista, galera. Essa fumaça era pra ser uma condensação, mas pelo visto o modelo não vai me ajudar hoje. Eu achei que foi um flapão pra gente fazer uma configuração meio porta-joins aqui, apesar que a gente tá bem longe dela. Mas tá aí, galera. Esse é o A-6 Intruder, pra vocês que não conheciam a aeronave. É um bombardeiro da década de 90, a Guerra do Vietnã. Muito utilizado pela marinha e foi substituído pelo F-18. O F-18, na verdade, substituído por diversos aviões. O A-6 Intruder e o A-7 Corsair foram... Que o F-18 levou pra casa. Aposentou, já estavam velhinhos, já. Sofreram bastante na Guerra do Vietnã. E foram pra casa. Substituídos pelo F-18, o Hornet. E hoje a gente já tem até o Super Hornet. Bom, galera. Vamos voltar pra dentro, né? Duas luzes vermelhas, duas luzes brancas. Estamos numa rampa aceitável. Quatro luzes vermelhas a gente tá em perigo, muito baixo. Quatro luzes brancas a gente tá muito alto. Então vamos tentar manter ali as duas... Luzes vermelhas, aí a gente vai pousar um pouquinho curto agora. Opa! Foi meio forte. Tentei fazer meio porta-aviões mesmo. Deixa eu recolher o gás pra não ficar... Deixa eu ver se eu consigo sair nessa aqui pra ficar bonito no final do vídeo. Acho que não, hein? É, acho maravilhoso o simulador. Lá você freia, a roda para! Será que eu consigo sair? Consigo. Então a gente recolhe o... Spoiler! Carlos, por que que eu recolhei uma? Porque eu recolhei a outra. Porque o sistema hidráulico não aguenta as duas ao mesmo tempo. Normalzíssimo isso, mas se você quer saber. Vários eventos, tipo o T-6, por exemplo. Ele sobe um trem de pouso, depois sobe o outro. Ele até dá uma folguinha e sobe os dois. Porque o sistema não dá pra subir os dois ao mesmo tempo. E não é necessário, né? Você só vai usar isso no deck. E pra baixar, a gravidade ajuda. Então, é porque o sistema hidráulico não aguenta levantar as duas ao mesmo tempo. Então, levantar uma. Aí, quando ela já tá numa folga, que ele já passou dos 90 graus. E a gravidade ajuda. A outra, a subir. Galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero fazer mais. É fácil pra mim fazer. É fácil pra mim editar. Posso subir, posso fazer diversos vídeos durante o dia pra vocês. E vamos voltar a fazer vídeo sem parar. Beleza? Não deixe seu comentário aí. Se você souber alguma curiosidade sobre o T-6 intruder, Deixe aí embaixo pra galera ver seus comentários. Comenta. Ah, tem uma vez que eu vi um livro, etc. Comenta aí embaixo. E depois que tiver bastante informação, eu venho aqui e faço outro vídeo pra vocês. Beleza? Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir o canal se você chegou agora. Seja bem-vindo. Eu pretendo contar a história da aviação. Mostrar, pelo menos, por cima, como funciona, como é o avião, o modelo, etc. E poluir bastante o nosso planeta com essa fumaceira. Tô tentando fazer uma baliza pra terminar o vídeo bonitinho, mas tá difícil. E é isso aí, galera. A-6 intruder. Grumon A-6 intruder. Se você chegou aqui até agora, escreve aí embaixo. o narigudo. Então tá aí o nosso A-6 intruder. Nosso episódio de hoje. Vou deixar pra vocês aqui. Corta o motor. Cockpit. Ele escorrega pra trás. Ele tem outras funções. Escadinha. Ah, ele tem escadinha. A escadinha fica guardada dentro da entrada de ar. Deixa eu ver se tem mais alguma... Mais algum negócio aqui pra abrir. Não, não tem. É isso aí, galera. Seja mais aviador. Seja mais aviação. Até o próximo episódio. E tchau.